Fala galera, bem-vindo ao canal de futebol trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Quer saber tudo o que acontece aqui? Se inscreva aqui no canal, é só você vir aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, dá um clique e inscreva-se. Tá vendo esse daqui, essa prateleira? Hoje à noite a gente vai ter bandeirinhas representando aí, a gente tá melhorando o nosso cenário e a gente pega a sua inscrição, se inscreva e deixe nos comentários qual é o seu time de coração. Vamos à notícia, Babi no Palmeiras, Babi aí que tá sendo sondado por vários clubes, Fluminense, Atlético Paranaense, Grêmio, vai sair do Botafogo. O Botafogo não tem o valor em cima do Babi, não tem passe em cima do Babi, ele tem 40% no direito de vitrine. Se caso o Babi continue no Botafogo essa temporada, ele não vai faturar nada com o Babi para o próximo ano. Vai ficar uns 100% com o Serra Macaense, que é o time do Babi. Então, com tudo isso, o Palmeiras tem um poder aquisitivo pra pagar 19 milhões, que é o que o Botafogo quer. Vai ser dividido 60% com o Serra Macaense e 40% com o Botafogo. E o Palmeiras tá atrás de reforços. O Abel Ferreira tá muito chateado com o Palmeiras porque não vem chegando os reforços que ele pede. Então, precisa de jogadores, o Palmeiras precisa se reforçar no mercado. Pedro Rocha. Pedro Rocha tá vindo pro futebol brasileiro. Fluminense, alguns dirigentes dentro do Fluminense falaram sobre o nome do Pedro Rocha. Mas a vontade do jogador é defender o Grêmio, que é onde ele começou tudo, onde ele foi lançado pro futebol brasileiro. E o Fluminense precisa de um jogador com a experiência do Pedro Rocha. Jogador de rapidez, jogador que vai pro Ghibli, que finaliza bem. Claro, tem jogadores jovens hoje dentro do elenco do Fluminense que podem render até melhor do que o Pedro Rocha? Pode. Mas numa Libertadores você precisa ter a experiência desse jogador. Então, qualquer novidade sobre o Pedro Rocha, você vai saber aqui no canal. Então, torcedor do Fluminense, se inscreva aí no canal. Não deixa pra depois. E pra gente terminar nosso giro, Fernandinho. Fernandinho que é ídolo, né? Master lá no Manchester City. E, junto com o Agüero, né? Com o Agüero, tá de saída, né? Tá nas suas últimas temporadas. E o Atlético Mineiro fez uma sondagem sobre esse jogador. Um volante moderno. Um volante que, hoje no futebol brasileiro, mesmo com 35, 36 anos de idade, tá acima dos demais. Ah, Diego, mas ele não foi bem na Copa do Mundo. Não foi bem com a seleção brasileira. Bom, jogador não foi bem. Fred não foi bem. Daniel Alves. Não, Daniel Alves foi bem. Mas outros jogadores que hoje estão jogando aqui no futebol brasileiro, foram mal com a camisa da seleção. O Marcelo, o melhor lateral do mundo no Real Madrid, foi mal na seleção brasileira. Então, a gente sabe que, às vezes, não é só ir lá e jogar. Às vezes, ele não se adaptou ao sistema. E, às vezes, também não conseguiu render dentro de campo. E, dentro do Galo, o Fernandinho seria algo bem bacana, algo bem surpreendente, que, realmente, a torcida do Galo ia ficar muito feliz com essa contratação. O Galo que vem forte essa temporada de Libertadores e de Campeonato Brasileiro para tentar contestar algo grande para o seu torcedor. Valeu, galera. Se inscreva no canal. Essa prateleira vai ser representada com o seu time de coração. Então, não deixa para depois. Se inscreva aqui no canal. Muito obrigado. No próximo vídeo, a gente já vai trazer um cenário melhor. Conto com a sua inscrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu.